Sei lá, quando eu boto a skin 9, eu sempre feed, eu vou pegar uma velha. Ah, o cara pegou Zé de mid, velho. Pra quê? Pra full AD. Já vem. Pelo que eu pedi aqui num feed, rapaziada. Outro? Não, é só a caixa. Fui só pegar a tortinha de banana. Alô? Que aí? É o Dudu Ellis. Vai apanhar que nem puta, ele falou aqui. Ele mandou aqui? Mandou, não. Barral. Ah, não. Que nem a famosa sua tia. Dudu falou que você ia apanhar igual eu. Nossa, se eu tivesse ido top, eu matava. Nice, eu fiz. Por que ele joga igual um retardado quando tá contra você? Tem alguma explicação? É questão de honra. Os dois jogam full agressivo, quem ia ganhar, ganhou. É questão de honra. Acho que isso aí é questão de doença mental, velho. Na moral. O top lane vai tudo sequelado, velho. Você joga com um palhaço na jungle. Mano, eu tô achando que você tá dando um tapa no Ronaldo do Jean Verde, velho. Ô, ganca aqui, velho. Será que eu tomo dive? Ô, trancona veio pistola, velho. Tá spamando maestria? Ah, não. Caralho, ela tá nível 5, velho. Drogolhos morreu. Cadê a pessoa? Ai, 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 ai. Du, du, ele, velho. Du, du, ele, velho. Tá bom o engraçadinho. Foda que a gente tá full AD contra o time dos caras, velho. Se chegar late game, a gente só perde, velho. Se chegar late game, você pinga no Zed e fala, bom pick. Ó, ele vai vir igual um tonto. Tô aqui. Tá chutado, velho. Ele é retardado. Aí ele vai falar, é, pediu ajuda do jungle, né? O bot não pingou nem nada. Os caras não perceberam aqui? Era a única coisa que ele tinha pra fazer, mano. Fui eu que trolei, velho. Aí ele solou, será? Solou, solou. Solou com ajuda, né? Pô, Drogolhos. Pô, tem TP? Não. Caralho, velho. Pô, o Drogolhos é um puto com isso daí, hein? Caralho, os caras jogaram bem, mano. Não botei fé, velho. Ah, o Drogolhos com isso daí é muito... Ó, rouba o topside dele aí. Tá tudo up, tem blue. Nossa, que dor nas costas. O que será que essa dor aí, pimp? É a postura. Eu tô muito curvado. Vou matar ele ali. Tá sem ult. Vai por baixo aí que eu vou por cima. Nice. Zedão, Zedão. Nice. Tá, meu certinho. Nice, clã. Nice? Você lembra quem falava isso? O Acrinos? É, ele falava... Nice, clã. Manda um tchuta aí pra ele aí no wall, velho. Calma, viado. Ah, ele tá vindo direto. Me ajuda aqui. Não, aqui ajuda aí. Ah, o cara tá dando ghost esse merda. Ah, ô, ele saiu? Me ajuda aqui, caralho. Não dá. Ele vai tiltar aí, velho. Meu! Eu não faço nada, velho. Eu dei um arauto pra ele, de graça. Ah, o cara farmou todos os campos topside, morreu. O que ele faz? Ah, eu fui direto pro arauto. Ah, foi my bad. Eu não desci também. Fiquei igual um mongoloide. A gente ganha. Só vem, só vem. Isso assim, Jout. Mas você deu TP no Disney. Parei o arauto aqui, velho. Olha o Drogolius. Mata esse cara aí. Não, não dá. Já tem mana pro E já. Só faz Drake, velho. Eu acho que dá pra matar, velho. Eu acho que é over. Olha o Dudu Elista. Ah, olha o que que era dos dois. Caralho, o Fizz ficou muito louco, velho. E o Zed lá? Não, o Zed pegou gold pra caralho nas barricades. O Avene tá indo reto aí, cuidado. Cara, o Lucien é louco da cabeça. Ou não. É, a Avene chegou, não vai ser o Orphs daí, não. Uai. Ah, foi o Orphs. Quebrou, caiu o mid. Alguém pegou o gold da barricada? Não, não. Então foi bom, pô. Mano, o Yves top ficou pôr pra mim. Mata a Avene, então acabou. Matou. E ele flechou ainda. E deu rio. Colaves the Bengals, né? The Legend. Pimpimim tá vive farbando o clavão, mas a truja que o Pimpimim nunca ganha. Colavão na Saluki. Vetro. Não, esse é o depoimento dele, pô. Vemita, quando cai contra mim, ele só perde. Aí, mano, depois que eu fico ouvindo esses depoimentos que eu sou troll, que eu sou freguês, eu começo a ficar marcando o nome dos caras pra jogar na moral. Aí, já viu, já, né? Eu tô ali na minha quietinho, fazendo uma farpinha. Nunca perdi pro cara. Aí passa fome, velho. Eu tenho um chá, que é pra relaxar. Deixa eu jogar. É, é isso. Tomar um chá pra relaxar, ficar louco, cara. Tem quatro top, né? Boa. Faz isso e vai matar a Avene, eu acho. Jogou-lhe os aí, YouTube. Ô, mano, você tá exaltado ali, hein, mano? Pijacão é full em trade, sim. Que? Pô, hoje eu ganhei... Mano, eu tô 6-0 hoje. Tá 6-0, né? Obrigado. A gente tá 6-0, né, velho? O mérito é do Doom, não é seu? Não. É que eu joguei acho que uma ou duas sem você. Ué, mas a gente jogou seis, velho. Não, por que fez, velho? Quatro, velho. Você tá na Disney, velho. A gente jogou cinco, então. O Mother Egg Johnsonzinho, mano. O Mother Egg do Drake. Pô, eu acho que o Jack devia ser urfado, mano. Você acha, né? Aham. Fraco, né? O Mother Egg tá fraco. Mano, tá, velho. É que eu tô pegando em matchup boa. É. Nossa, eu fiz o Tove. Os caras tão que nem doidos, velho. A fuga da fuga. Boca de pelo. Tu tá fedendo o time que mamou o bonde inteiro. Nossa, quase eu mato. Tá sem ela. Mas. Ai. Vai, Zedão. Entra. Holy. Zedão tá na maldade, velho. Mano, o maluco tinha... Ele não gastou nada. Ele não gastou nada. Ele não gastou nem flash, nem ignite, nem ult. É, economizou pra próxima fight. Pô, daqui a 40 de gold eu viro um boneco. Se o Pijecão tá fumando, é, ele tá andando com o Jean Verde, rapaziada. Tá fumando o Ronaldo dele. Deneguindo uma imagem. Só dando tapa no Ronaldo, né? A vida é um desafio, a qual merece ser... Um belo de um poeta você. É, contemporâneo, né? A vida é um desafio? É. No qual o quê? A chesca dele, exata. Tá. Nossa, eu sou bom de Jack, hein? Formar galinha, os golems do Recarim e mandar um salve. Pijecão vai dar trope. Pijecão tá trolando. Nossa, você acha que ele deu B? Ele tá na bust ali, ó. Tá lá, brush. Eita, deu B. Ó, o Drogoleus. Goleiro de seleção. Eita, pô. Eita, pô. Eita, pô. É 2v2 isso aí, hein? 2v2. Eu, difícil, velho. Tá, vai se fuder, velho. Faz o break lá. Ah, você trola e pede pra fazer o drag, né, velho? É. Não é isso que o Toplino faz? É, pô. Vamos o Baron aí, precisamos terminar logo. Preciso sair. Ah, demorou então, Príncipe William. Tá trolando e quer... Sabe nem a idade do pai, velho. Tão fazendo com as spree. Ó, 3 bots. Free Baron, rapaziada. Boa, PJ. Ah, jogou muito, velho. Cê é louco. Macro, é... Tá em alta aqui. Cê fez a diferença, velho. Tá em alta. Se eu não morro, não sei nunca que faz isso, velho. Não, se recua ali enquanto o cara responde a wave e dá TP pra ficar vivo, Deus, né, velho? Mas pra quê, né? Afinal de contas, cê vai ficar split, né? O Baron nem faz falta. Cê nem pode ficar ali com o canhão batendo da puta que pariu, bufado. Cê é bom, né? É, ótimo. Cadê? Cadê o ABN? Drogo, no espelho. Up, Jack. Cê fodeu meu KDA, velho. Vou matar não. Cê quer assistir? Quero. Quer ver, mano? Vai logo, velho. Que agonia. Se eu matar, eu mato. Cara, eu peguei assistir. Isso é um merda, velho. GG, repórter não. É que ele teria a minha revanche. Jogou bem. Parabéns. E o Rodrigo e o Lius. Ele mandou uma carinha. Tio Tadasso, velho. Pegou o Challenge, Up, Jack? Mano, eu peguei... Deixa eu ver. Eu tô com 700 em todos os pontos agora, velho. Merecido. Merecido, merecido o Challenge. Primeira vez que eu pego o Challenge. Não, que o menino jogou aqui, velho. Semana que vem ele tá top 1 e no final do mês ele já tá lá no mestre. Top 1 no Diamante 2, já. Deixa eu ver aqui. Nossa, 726, velho. Pegou, pegou o Challenge. Pô, pegou fácil ainda. Deixa eu ver, o Challenge tá como? Tá sentindo a minha falta, né? Isso sim. Ô, Pimp, eu vou de base, velho. Vai parar no auge? Vou comer e vou de Akkad, é. Parar enquanto tá ganhando. Faz de Akkad, é isso. Fui abandonado, não tenho mais duo. 7 horas e meia de live. Ganhamos várias. Estou pensando em jogar um Fifinha. E passar um Ad. 12 horas e Vibe. Hoje, já tá ganhando.